Um namoro que durou pouco tempo, mas o suficiente para se tornar tóxico, abusivo e quase terminar em tragédia. As imagens da mulher de 54 anos correndo pelo corredor do prédio onde mora, no centro de Goiânia, são chocantes. Após ter o pescoço cortado pelo namorado, a vítima passou por cirurgia no Hugo, onde está internada. Até ontem, o estado de saúde da mulher era grave. A tentativa de feminicídio ocorreu na noite de segunda-feira. Familiares e amigos ainda tentam entender qual foi a motivação do crime. A relação entre os dois ainda estava no início. De acordo com o que apurou a polícia militar, a vítima é funcionária pública aposentada e fazia um curso para técnica de enfermagem. Ela conheceu esse homem, eles começaram a se relacionar, até que ela o convidou para ir até o seu apartamento. A intenção era que eles passassem um dia juntos, talvez dois. Só que ele não foi embora. Ele ficou uma semana, ficou duas e já haviam se passado dois meses que o folgado estava na casa dessa mulher. Possivelmente, eles estavam brigando por conta disso. Ela chegou a contar para algumas amigas que a situação já estava ficando estranha, já insustentável. Nossa equipe de reportagem conversou com uma dessas amigas, que com medo pediu para não ser identificada. Mas ela nos contou o que a mulher disse em um momento de desabafo. Ele já era muito possessivo, meio que abusivo, ignorante. Então, ela pedia muito para ele sair dentro de casa e ele não queria sair. De acordo com a amiga, o autor, que tem 55 anos, chegou a fingir uma situação de desmaio para que a vítima não o colocasse para fora de casa. Quando o Samu chegou lá, levou ele para dentro de casa, botou na cama e falou que não era nada. Então, ela perguntou se poderia ser o emocional, porque estava pedindo para separar dele. Aí, a médica pegou e falou que poderia ser. A motivação do crime ainda está sendo investigada. De acordo com o tenente-coronel Paulo Henrique Ribeiro, que atendeu a ocorrência, o namorado chegou a fugir da cena do crime, mas foi preso na região metropolitana da capital, horas depois. Na delegacia, o agressor ficou em silêncio. Dois meses morando junto, mas também são dois meses de relacionamento. Ou seja, começou a namorar e já foi morar junto. Apesar que são pessoas maduras. Esse tipo de delito a gente percebe muito em pessoas mais jovens ou com relacionamento mais intenso. Hoje, infelizmente, alguns homens acham que são donos das mulheres e não aceitam o termo. Não quer dizer que seja esse o caso, um relacionamento tão curto. Ainda dá para se levantar por quais foram os motivos que levou ele a fazer esse delito, apesar que nenhum deles justifica. Esta outra amiga, que também pediu para não ser identificada, faz o alerta, para que mulheres não aceitem viver uma relação abusiva. Eu gostaria de fazer um apelo que todas as pessoas que sofrem esse tipo de narcisismo, de agressão verbal, física, para denunciar que não fica só dentro de casa. Porque, assim, agora a gente está tentando correr atrás de justiça, né? E, assim, tentando ver a vida dela. E se não chega a lugar nenhum isso? É mais uma vida que vai embora.